19 de abril de 2017. Há exatamente um ano, os moradores de Foz do Iguaçu se surpreenderam com a prisão de empresários e ex-secretários da Prefeitura de Foz. Confira agora na reportagem especial de Erickson Rezende o que mudou com a Operação Peculio. Durante a operação foram recolhidos documentos, aparelhos celulares e computadores de pessoas ligadas ao setor de obras, saúde e planejamento da Prefeitura de Foz. Era apenas o fio da meada. Mas o que tudo isso revelava? Em relação ao material aprendido, a gente teve bastante elementos contra os investigados, tanto mensagens, documentos escritos também. O analista vai verificar, analisar, estudar cada documento para ver se tem pertinência ou não com a investigação e é feita a triagem e depois um relatório. Já em relação ao material de informática, que é o computador ou um telefone, ele é submetido à perícia para que sejam extraídos os dados, seja mantida a integridade desses dados para que não haja nenhuma alteração e possível nulidade da própria análise e depois submetido novamente a um criterioso, uma triagem para que seja separado o que é pertinente à investigação e o que não é. A Operação Peculio se desdobrou em outras fases, que resultaram em mais prisões e novas revelações. Em julho do ano passado, chegou a vez do ex-prefeito Reni Pereira. Ele foi preso no local de trabalho. Afastado da função, Reni ficou pouco mais de três meses em prisão domiciliar. A ordem de prisão domiciliar determinava expressamente que ele poderia entrar em contato apenas com familiares e advogados. Então, assim, não era uma restrição total de acesso de comunicação. Ele não estava incomunicável. Mas a restrição era em relação a terceiros e até mesmo pessoas que estavam também sendo investigadas. Ao longo desse processo, 12 presos fecharam acordos de delação premiada e revelaram à justiça o esquema de propinas, acertos e vantagens indevidas dentro da prefeitura. Mas o problema não estava só na prefeitura. Em dezembro, 12 dos 15 vereadores da cidade foram presos. A maioria deles, acusada de envolvimento no mensalinho para aprovar projetos de interesse da gestão Reni. Cinco vereadores que foram reeleitos antes das prisões tentam atualmente evitar uma possível cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. No decorrer de um ano, os peritos da Polícia Federal cortaram o asfalto de ruas e avenidas em obras e descobriram que a quantidade de material usado nas pavimentações estava bem abaixo do que constava nos contratos. As fraudes com o dinheiro público da cidade chegam a 60 milhões de reais, além de obras paradas, sem previsão de conclusão. Já tem bastante tempo que está parado. A avenida está pela metade, então a população precisa dessa avenida. Então eu acho que deveria voltar. Com todas as notícias que tem aí, qual empresário de fora que teria interesse, quando depende do executivo, do legislativo, para trabalhar em uma cidade, eu, por exemplo, não teria vontade de ir para o município que teve as notícias que teve em Foz do Iguaçu. Os reflexos atingiram também o setor de saúde. Com tantas trocas na administração da pasta, sobrou para os usuários que dependiam do SUS para exames como o de sangue. A espera por atendimento chegou a nove meses. E em plena campanha de prevenção contra o vírus da Zika, as gestantes só voltaram a fazer os exames da rede pública no mês passado. Muitas vezes eu tive que pagar quando é muita emergência. Tive que pagar. Como não é emergência, a gente não faz. Fica nessa daí, esperando. O hospital municipal também foi alvo da organização criminosa. Mas em novembro do ano passado, quando o Estado assumiu a administração, a situação normalizou. Mesmo assim, o Ministério Público vem acompanhando de perto a gestão do hospital. Ao todo, são 183 réus que respondem na Justiça Federal por crimes contra a administração pública. Da primeira etapa da Operação Peculio, 85 acusados aguardam agora a sentença da Justiça Federal. Da segunda etapa da Peculio com Operação Nipote, são 98 acusados, sendo que 34 deles respondem pela segunda vez. Neste momento, os advogados apresentaram a defesa prévia ao juiz federal Pedro Aguirre Filho, na tentativa que ele absolva sumariamente os acusados. Um ano depois, com a Câmara renovada e uma nova administração assumindo a prefeitura, a cidade pediu um basta. Instituições como OAB, Associação Comercial e Observatório Social lançaram a campanha Basta de Vergonha, pela moralização da política. A nossa Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, quem somos os patrões e quem vai pagar essa conta somos sempre nós. Então, indignar e cruzar os braços não vai resolver a situação. Então, vai valer sim você transformar a sua indignação em atitude. Espera-se que daqui pra frente a nossa imagem mude, né? O novo prefeito e todos os seus secretariados façam um trabalho sério, que realmente resgate a imagem de Foz do Iguaçu. Nós, aqui na cidade, estamos de olho, né? Bom, as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público Federal na ação penal da Pecúlio contra o ex-prefeito Reni Pereira serão ouvidas no dia 22 de maio na Justiça Federal, em Foz. Nós entramos em contato com o advogado para gravar entrevista com o ex-prefeito Reni Pereira. Ele prefere não se pronunciar neste momento do processo e vai apresentar a sua defesa na Justiça.